Um ótimo sabadão para quem está ligado no Tarobá Esporte. O programa de hoje começa com mais alguns trechos da entrevista que o gestor de futebol do Londrina, o Sérgio Malusselli, concedeu para a nossa equipe no meio dessa semana. O assunto de hoje, renovação do elenco. Londrina terminou a temporada na sexta colocação da Série B do Brasileiro. Quase garantiu o acesso. E isso depois de 11 anos sem disputar a segunda divisão do futebol nacional. Só que mesmo diante do feito, a estratégia para a montagem do elenco de 2017 deve mudar. O motivo é o dinheiro. O que nós fizemos esse ano? Fizemos excelente campanha, mas o que nós pudemos vender? Nenhum. Então é difícil, como é que você vai tocar o futebol dessa maneira? É bonito com o torcedor, que de vez em quando vai no estádio, mas vai pagar quanto dia a dia? Não se paga. Com renda, com patrocínio, não paga, infelizmente. É a venda de jogador. Esse ano nós não tivemos ninguém. O nosso time ficou com o elenco muito velho. E você não tem como vender. Um jogador com uma certa idade vai ser bom para ele só. Ele pode ajudar o time, mas no final você fica no vermelho sempre. E para buscar um novo fôlego financeiro, o jeito é seguir a tendência do mercado da bola. É que a venda de jogador ficou muito difícil também, né? Os clubes hoje estão muito exigentes. Hoje, a preferência deles são jogadores jovens. Ter trabalhado em 2016 com um elenco muito experiente fugiu um pouco das estratégias de negócio usadas nos anos anteriores. Quando o Londrina conseguiu lucrar com a saída de atletas. Nós sempre lançamos jogadores aqui. Veja o Bruno Henrique, Joel, Wendel. Todos os jogadores desconhecidos que jogaram, foram bem e foram bem negociados. E se para 2017 os trintões devem ser minoria, quem está na faixa dos 20 anos já passa a ter responsabilidade. Os jovens talentos do Tubarão vão ter que jogar. Mas não só isso. Tem que fazer bonito também. O Elison, que era um desses jogadores, que era promessa, machucou. Aí nós tivemos o Machado, que entrou alguns jogos. Ternou bastante com o elenco. Acho que já está pronto para jogar o ano que vem. O Iaia volta agora também. Vai participar no grupo. É um bom jogador, rápido. O Iaia volta, o Jardiel vai participar também. O Paulo, que estava lá no Irati, e o Rodolfo. O Paulo, que era da base. E o Rodolfo é aquele que veio no decorrer da Série B. O Rodolfo que disputou o último paranaense pelo PSTC.